Coloca suas coisas tudo aí em cima aí, Luiz. Meu amigo Luiz. Colocando as coisas do meu amigo Luiz tudinho aí. Luiz, tá feliz, Luiz? Passado o cacho. Tá levando as coisas que você precisa? Eu feliz. Tá levando as coisas que você precisa? Então pronto. O que vale é isso, né, Luiz? O resto a gente conquista, não? O resto a gente conquista. Saúde, felicidade, né, Luiz? Já fez uma compra dessa esse ano, não, né, Luiz? Não, só fiz uma e fiz uma. Então que bom. O Dr. Roberto tá aqui, gente, ó. Ele não gosta muito de aparecer, porque a pessoa tem um coração bom. Luiz, essa vassoura aí, mostra aí, o que eu mais achei engraçado foi assim. Isso aí é pra quê, Luiz? Pra barrer a casa. Barrer a casa, coloca lá. Eu quero uma dessa, hein, Luiz? Eu levar pra São Paulo. E tem o cabo. O cabo ele tem lá, que ele falou. Pode colocar aí, Luiz. Luiz, hoje o filho vai comer um chocolatinho. Vai, se Deus quiser, dá chapado. Vai comer um chocolatinho. Ele vai ficar feliz, Luiz? Vai comer um chocolatinho. Vai ter a chinelinha pela andar, né, Luiz? Vai ter... Vai ter as coisinhas, né? A costela, Luiz, tu queria comer. É pro sítio. Tamo de carro aí, tamo de carro, né, Luiz? Pode ir. Tamo de carro. Luiz tá aqui descarregando as coisas dele pra levar, meu amigo Luiz. Né, Luiz? Gente boa demais. Uma pessoa maravilhosa. Gente, obrigado aí. Se não fosse vocês me ajudar aí. Essas cento... Essas cento e quatro mil pessoas, seguidores, que tão me ajudando. Agradeço de coração a cada um de vocês. Encontrar uma figura maravilhosa quando é o Luiz também. Agradeço muito. Agradeço o Raminho. É... Seu Roberto, que anda comigo também. Cadê o Roberto? Roberto? Luiz, tira as coisinhas aí, Luiz. Tira as coisinhas dele agora. Pois saiu, né, Luiz? Deus é bom. É, Deus é bom. Aí sim. A hora certa. A hora certa, né, Luiz? Ó, gente. O pessoal tá embalando aqui. O rapaz do mercado tá embalando aqui as coisas. Meu amigo Luiz. Não é isso, Luiz? Cabra bom. Não é isso? Tudo, Luiz. Então tá bom, Luiz. Agora vamos ver aqui. Ih, Luiz. Ó, o menino tá vindo auxiliar Luiz aqui no carro. Vai lá ver. Dá pro porta-malas lá do carro. Ah, primeiro coisa aqui. Auxiliando meu amigo Luiz aqui. Vindo pro carro levar as coisas dele aqui, meu amigo Luiz. Que ele tava precisando, gente. Dá pro bolo da mala aqui do carro. Meu amigo Luiz. Cuidado pras motos não mata nós. Aí, meu amigo Luiz. Tudo bem, né? Valeu, meu amigo. Obrigado, viu? As compras do Luiz já tá aqui, gente. Ó, as compras do meu amigo Luiz. Gente, tá aqui, ó. Ajuda ele aí, doutor Beto. Seu Beto, ajuda ele aí. Não, Beto. Precisa fechar de chave, não. É só tirar a chave, ele fecha. Aí, ó. Espera pro Beto aí, Luiz. Ó, gente. As compras dele, como eu prometi pra vocês. Como eu prometi pra vocês. Tamo levando aqui as compras do meu amigo Luiz. Luiz tá muito feliz o bichinho. Luiz, a bombinha melhorou mais? Melhorou. Melhorou mais o... É, que bom, hein, Luiz. Graças a Deus, né, Luiz? Meu amigo Luiz. Vamos deixar ele aqui. Ó a casinha dele aí, gente, ó. Casinha dele bem simplesinha. Mas de coração. Gente, depois eu vou deixar o pixo dele aí. Se vocês esconder... Ele nem uma conta não tem, gente. Vai abrir a conta ainda. Eu vou deixar. Se vocês puderem ajudar ele, eu vou agradecer muito, gente. Agradecer muito, muito mesmo. Muito. Muito mesmo, viu? Muito mesmo. Agora vai ter as coisas, né, Luiz? É. Graças a Deus. Chegou aqui na residência dele aqui, ó. Chegou aqui na residência dele aqui, meu amigo Luiz. Casinha dele aqui, gente, ó. Botando as coisinhas dele pra dentro de casa. Que a gente mata cobre e amostra o pau, né, Luiz? É. Que a gente não promete as coisas, não faz não. Que a gente faz. O seu Roberto aqui entrando junto. Meu amigo Roberto, que é uma pessoa maravilhosa. Entrando junto. Aí o Luiz aí, Luiz. A gente tá se despedindo aqui de você aqui, viu? E aqui fora aqui, Luiz, ó. A despedir do meu amigo Luiz aqui. Não é isso? Coloca lá dentro, Luiz. Vem agradecer o pessoal aqui, Luiz. Vem. É, meu rapaz. Aqui é meu amor. É. Seu rapaz. Começou a chorar, gente, ó. Ele começou a chorar, o bichinho. É seu filho, Luiz? Meu filho e minha caçuda. Tadinho, gente, ó. Esse aí que fica com você aqui? Tá feito comigo. Você sente falta de luz? Deixa eu queirar com ele, hein? Esse aí que fica comigo aqui. E falta essa menina. Essa menina aqui, eu faço tudo por essa menina. Cadê a caçuda? Essa caçuda, né, Luiz? Sete anos. Ó os filhinhos dele, gente, na paredinha, humilde. Luiz, agradece o pessoal aí, Luiz, do canal do YouTube. Agradeço, pessoal, porque vocês vão fazer comigo. Me perdoem. Tadinho. Vai ficar feliz aqui, né, Luiz? Olha, gente, ele tem um santinho dele na parede. Vem aqui fora, Luiz. Chega, meu amigo. Tá chorando, gente. Ele sente muita falta dos filhos dele, gente. Vamos ver se a gente resgata os filhos dele de volta. Minha família, meus filhos. Sim. Sinto muito saudade dos filhos. Tem duas meninas, tem uma que é bem sabia também. Conhece, pelo jeito dela. Dez anos. Ela tem dez anos, Luiz? Dez anos. Você sente muita falta deles aqui? Você sente muita falta deles, Luiz? Sinto. Muita mesmo? Muita. Você queria que eles voltassem pra você? Não, só se eu queria. Depois você manda esses vídeos pra eles assistirem. Quem sabe se eles não vão se emocionar? Eu sinto falta dela que tá guardada aqui. A mulher tá também, não tá olhando. Fala. Eu tenho até as fotos das minhas meninas aqui. Tá aqui guardadas as fotos delas. Dá mais ré. Agradece o pessoal do canal que a gente tá indo embora. Agradece. Muito obrigado, pessoal, por o que vocês fizeram comigo. Eu agradeço muito. E sempre faça comigo que vocês não perdem, não. Tem Deus pra cuidar do canal. André Luiz. Estou feliz. Graças a Deus. Muito obrigado por fazer. Pois é, meu amigo. Um beijo, Luiz. Fica com Deus, viu, meu amigo? Vamos com Deus também. Tchau. Tudo de bom pra você. Quem atendeu, se tudo dá certo, né? Tá. Tchau.